Um ônibus que vira consultório médico vai percorrer colônias de pescadores e prestar atendimento para quem vive da pesca. É o que disse o ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella, no programa Bom Dia, Ministro. Começamos a estudar a hipótese, a ideia de termos um programa, um ônibus, que pudesse correr as colônias dos pescadores por todos os 27 estados da federação, 26 estados e um distrito federal, oferecendo consultórios, tanto odontológicos, oftalmológicos, como também dermatológicos, para que esse nosso pescador, que tem uma mancha, que amanhã poderá ser um câncer, com metástase, seja tratado antes. Isso pode ser tratado facilmente. As pessoas não precisam morrer hoje com câncer de pele, desde que seja tratado, desde que não haja metástase, senão pode sim causar um óbito. E também não precisam ter uma vida triste, não conseguindo enxergar, porque tem os seus olhos inflamados, infeccionados e coisas desse tipo. Então, eu queria anunciar isso aqui, de que estamos trabalhando, estamos preparando o edital para dotar nossos estados desses ônibus, dessas unidades, e levar aos nossos pescadores essa assistência técnica. Sobretudo na época do defeso, quando eles não podem sair para pescar, mas recebem uma ajuda do governo, e aí tem tempo para se cuidar.